Ele fala da polícia, das drogas e até da sogra nos sambas. De Croc. É cá de Croc. Cadê o disco? Eu trouxe um pra te vender, porque eu tô meio duro mesmo. Tudo bem? Quanto é que é? Fica afiado depois do programa. Fica afiado? Então tá bom. Mostra só que beleza de capa. Ai, que bonitinho. Lindo, né? Olha, o bingo da sogra. De Croc. É verdade. Bingo da sogra. Vamos mostrar o bingo da sogra aqui. Pronto. Aí. Vai lá. Ele para em pé, olha aí. Para em pé na mesa, de Croc. Isso diz que tá todo sem equilíbrio. Tá. Equilibrado. Um disco bem equilibrado. Onde é que vem o nome de Croc? Conta pra mim. A de Croc é o seguinte. Meu nome é Carlos Roberto de Oliveira. E eu olhei bem, negão, com o cara de Carlos Roberto. É nome de branco, né, Jó? Aí eu peguei o C de Carlos, o R de Roberto e o O de Oliveira. Sobou o Di, eu não ia jogar fora, é meu. E botei o C, aí ó Croc, botei o Di. De Croc. E pegou igual a doença Venera. Graças a Deus, o Brasil todo já... Não é verdade. É verdade. De Croc espalhou. Pegou já. E você que teve a ideia de fazer De Croc, com que idade você fez esse nome? Ah, isso aí... Desde o tempo que o diabo era menino, garota ainda. É? É assim, tipo os 18 anos. O que que você fazia antes de cantar? Ah, eu vendia jornal no trem. Ninguém vendia mais jornal do que eu. Porque eu sempre soube que 90% da população gosta de desgraça mesmo, né? Aí eu bolava as minhas manchetes. Ah, você tinha manchete própria? Pra iludir. Nossa posição. Estupraram o Roberto Carlos. Ah, o Fredo, me dá, me dá. Xuxa, casou de novo. Aí o cara comprava o jornal, só passava uma vez no trem. Aí está, só revirava na praia. Aí mudava de linha. Até que os outros jornaleiros me deram um pau uma vez. Eu tive que pagar a profissão e virar pintor de parede. Você inventava esse tipo de manchete? E muito pior. Estupraram o Roberto Carlos. Nossa posição, né? E as pessoas queriam comprar pra... É, o povo quer saber disso. A Xuxa casou. Cadê? Me dá aqui. Com quem? Com quem? Com o de Crohn. Me dá isso aqui. O Ju. Você vê, mas é assim, pode ficar certo que é isso mesmo. Por exemplo, se você vê uma freada de carro, todo mundo vai pra janela. Se não morreu ninguém, ah, não faz nada, não. Tem até... Se você não viu a história do cara, Diz que o cara estava lá do décimo andar e viu a mulher beijando um cara. Ele desceu brabo, tá dando uns tapas no carro. Aí depois a pouco a mãe dele, ele voltou, matou o cara. Não, mas era o Pelé. Aí pode. O Pelé tudo bem, não tem problema. Fazer uma desgraça. Ô, de Crohn, como é que você começou a cantar, de Crohn? Olha, isso é... Porque é o seguinte, o meu pai trabalhou 30 anos. Nunca teve uma bicicleta. Isso aí não é caminho. Não é exemplo que deseja. E minha mãe, como era uma macumbeira, era ou não? E é, dona Célia Tiroteio, minha mãe? O nome da senhora, sua mãe? Não, não, mas... É Célia Tiroteio. É porque a velha é meia brava mesmo. Ela tem um feitiço dela lá em Mesquita, ali perto do Detran. E a velha fazia os pontos. E a Célia Tiroteio, porque ela pode estar sem calcinha, mas com um revólver no sutiã. A velha é brava mesmo. Inclusive, ela fez uma macumba lá. Vocês prestem atenção? Que o homem que não comprar meu disco fica impotente. Que feitiço. Mas quem ganha não fica, né? Não, você tá liberado. Então tá bom. O Bira vai ter que comprar o ensino que ele vê no vídeo. Isso tudo tá de Crohn. E aí, mas começou a cantar? Antes de cantar, você já compunha, né? Já, já. Porque se fazer samba, é uma coisa mais fácil do mundo. Então, o primeiro samba que eu fiz, inclusive, o pessoal quase me bateu. Falei com o padre, inclusive. Você é ave branca, Adão é louro. Meu Deus, por que nós se criou no... Entendeu? Porque se existia adonho, é bom dia que você vê. Eu não tenho vergonha de ser preto. Eu quero saber quem sou eu. São Benedito virou santo de tanto que ele sofreu. Acho que é. Virou santo porque entrou na barra. E criou no sofre muito. Até pouco, hoje mesmo, no avião, o cara conversando comigo, falou de Crohn. Você sabe qual o ser humano que mais parece com o macaco? Eu, muito humilde, falei. Mas parece com o macaco é o preto. Ele não é, não. Parece com o macaco é o branco. O preto é o próprio. Quer dizer, eu já... Eu achei que o cara estava querendo de sacanagem. Essa piada hoje... Essa piada hoje dá cadeia de Crohn. Mas é, mas o cara... Eu achei que ele ia forçarinos aí. Mas o cara me sacaneou. Eu quase quero... Bola dentro do avião. Não é uma piada politicamente correta. Não é, não é. Não é correta até pouco. Mas a gente, negro, sofre muito. Você vê, eu tiro o alvo, é preto e branco. Aquela bolinha preta, o desgraçado dorme na pontaria. Enquanto ele não acerta no preto, ele não está sossegado. Se acertar no branco ali em volta, ele não quer saber. Ou, 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 você acertou no preto, ele pula o que eu sou. Onde mais, onde mais que o preto sofre? Ah, sofre demais, sofre demais. Eu quando comecei a gravar, a minha sogra, por isso até que eu falo dela. Minha esposa, a Madalena, minha sarará pra loura. Tanto que meus filhos são crilouros. Não, pois é, uma fusão de... Aí ele não queria, mas cuidado, porque eu brincava com a poeira, gostava de samba. Se criou, ele é marginal, não vale nada. E quando eu comecei a gravar, que ganhei um dinheirinho, ajudei minha sogra, disse que eu canto mais do que o Franco Sinatra hoje. Ah, disse que você é o... Voz de mel. Voz de mel. Como é que é a música feita? Você vai cantar, a música vai cantar aqui em homenagem à sogra ou não? É, ela mesmo. É que você vai cantar, então não vamos cantar agora. Fala então do Barra Pesada. Diz que teve problema o Barra Pesada? Não, eu gravei uma música, porque eu morava na Chatuba. A Chatuba é um lugar de mesquita honestíssimo. Só para ter uma ideia, a Chatuba é um bairro tão honesto que mulher com 30 anos ainda é virgem ainda na Chatuba. Na verdade. Bonita mesmo, sendo bonita? Bonita. Não nasceram de setembro não, só é virgem mesmo. Aí eu fiz a música da Chatuba, preciso morar num lugar que ninguém me perturba. Perturba, entendeu? Para poder arrimar, porque o negócio é... Se bem que eu tenho 18 anos de primária, é modem esse negócio. É, inclusive, meu professor não me deu meu diploma, o doutor Jorge Vicente, lá de São Gonçalo. Falei, não me deu meu diploma. Ele falou, não. Você com 18 anos de primária, eu estou escrevendo uma peça, faço uma coluna no jornal lá do Rio. E fui convidado para o programa da escolinha aí, quer dizer, com 18 anos de primária. O Jô, Deus não dá asa a cobra mesmo. Já imagino. Se eu tenho... Mas, por exemplo, eu fiz três faculdades, isso é verdade. Isso não é... Três? Que faculdade? Fiz três. Eu fui pedreiro. Quem faz faculdade é pedreiro. Vocês estudam. Você foi pedreiro mesmo, Giacomo? E mal, e mal. A gente tem que trabalhar para se virar, então... Agora, me diz uma coisa. Eu estou vendo que você está com um relógio BMW. É a cópia do meu carro. O teu carro qual é? O Rolex? Não. É o... Não, o meu carro é o maestro. Olha aí, tem um relógio BMW. Olha que bonitinho isso. O crioulo burro está em cana, meu chá. Isso aí que é. Não, não. O meu carro é o maestro. Cada esquina um concerto aqui, desgraçado. Bebe mais do que eu. Agora, fala para mim, o negócio do barra pesada deu problema? Espera, João, antes de falar, isso aqui está parecendo festa de camelo. Ninguém bebe nada, é isso? Claro. Então, o que você quer? Tomar um uísque? O que você quer? É bota 200 aí. Manda só com gelo, Di Croc. Manda gelar. E depois eu queria comer um garçom magrinho, que eu estou de regime. Ô, Di Croc. Ô, Di Croc, desculpa. Ô, Alex. Põe na caneca mesmo, isso, o espinho só com gelo. Mas, ô, não deixa ninguém beber na tua caneca, não, Jô. Não? O cara pode pegar uma língua ré. Isso é uma... Tá bravo assim o negócio? Dá, língua ré. Não, mas esse aqui não... Não tem problema, não. E você já fez show, você faz muito show, né? Graças a Deus. E já teve a vez que você pintou em lugar errado pra fazer o show? Não, eu fui. Olha, só acontece comigo. Eu fiz... Eu acho que eu sou o único cantor que fez o show no clube errado. Estava na Praia de Rama, a maior praia do litoral brasileiro. Aí, eu tinha um barzinho lá, um antigo bambu da Praia de Rama. E eu sabia que tinha um show. Eu falei, pô, vou pra lá, tomei todas. Tomei um banho lá no bar mesmo, saí pro clube. Eu passei numa rua, cheio de gente. Falei, ai, Di Croc, ei, pô, é aqui. Saltei, fui entrando, me deram o microfone e cantei em todas as direções. E no meio do show, negão do sul, eu falei, ó, Di Croc, que hora tu vai lá pro clube? Que clube, meu? Era a terceira quadra, eu cheguei lá, levei uma dura do presidente. Então, eu boto faixa, faço propaganda em rádio, tu me canta no clube do inimigo, quase que não me pagou. Você cantou nos dois, então? Ah, tem, nos dois. Outra vez, eu fui barrado no meu show. Como é que foi isso, Di Croc? Você sabe, evidentemente, que o assisto é o último a chegar. E, naturalmente, o estacionamento... Eu não sei disso, não. Eu não tô sabendo. O povo tem que estar antes. Ah. Aí, eu cheguei por último, parei o carro, o maestro, bem distante, saí, andou. O maestro? A fila tava grande, eu falei, vou entrando. Aí, eu vou entrando, direto, tinha um porteiro, um negão, mais forte do que cachaça de litro. Sai aonde, negão? Eu falei, eu vou cantar. Aqui, cadê o ingresso? Pra mim, ele tava brincando. Mas, vamos lá, aqui, não. Aí, começou a arregaçar a mancha. Tá, se tu mutuando o meu trabalho, eu vou te atropelar. Tá legal, já que eu não posso cantar, eu vou embora. Mas, que eu vou embora, porque eu não dava pra encarar o negão. E, eu nunca perdi uma briga na minha vida, que, quando eu sinto que vai empatar, eu não tomo uma cerveja. Aí, saí, batido. Que eu vou andando pro meu carro, vem um negão correndo atrás. Pra mim, ele vinha me pegar. Entrei no carro, por sorte, pegou no ar. Mas, acontece que o povo da fila falou pro negão quem ela era. E, ele veio me chamar. Mas, pra mim, ele veio me pegar, não fiz show no filme. Ainda bem que era beneficente. Era beneficente, não teve problema. Esse negócio de beneficente, quando eu gravei essa música Barra Pesada. Começou a tocar, tinha até uma música negra no seguro, que o Bila gosta muito. Eu botei minha negra no seguro, botei, botei. Aí, o meu empresário falou assim, eu digo, ó, topa fazer um show filantrópico? Eu falei, claro que eu topo. Quanto é que eu vou levar nisso? Não, eu digo, é filantrópico. Eu não quero saber o nome do clube, meu irmão. Desculpe, tá? Até eu descobri que filantrópico é de graça, é uma desgraça. Foi pouco. Você foi candidato já. Você já... Eu fui, os caras me iludiram. Eu entrei na câmera. Fui impugnado. Por quê? Eu botei o slogan lá, ajude um crioulo a andar de chapa branca, sem ser camburão. E o outro slogan era, pior pro pior, bote no de crawl. Mas... E não deu pra chegar, não, impugnaram? Não, eu fiz um sumiço maravilhoso, mas tinha uma padaria do lado do botequim, do lado do palco, que nem foi a minha desgraça. Foi meus amigos gastistas, convidados, olha, foi Jovelina, pera-negro, neguinho, dominguinho, distácio, um monte de gente cantando e eu tô lá esperando a minha vez e falar e bebendo. Quando eu subi, eu já tava meio calibrado, fui fazer o meu discurso. E com 18 anos de primária, é modo de falar. Pouco. Pouco da minha terra. Olha só o discurso que a infelicidade. Vocês têm água aí? Não. Vocês têm escola, povo? Não. Têm escola, povo? Não. Tem polícia? Não. Tá conhecendo o mundo dessa coisa. Não. 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 Tem uma música que você fala das drogas, que é o Dava 2. Ô, Jovelina, essa música que ela dava 2 é o seguinte. Como é que é isso? É porque tem muito marido que é viciado e a mulher não sabe que o cara é viciado. Essa foi o contrário, negão deu azar. Eu arrumei uma nega. A danada gastava minha amixaria. Jogava a pedra em polícia, quebrava a vidraça de delegacia. O dono do movimento mandou uma conta que eu não devia. É porque ela dava 2, eu não sabia. A nega era o diabo. E essa... Ela dava 2, todo mundo já sacava que... Sacava que ela chegava feio. Quer dizer, a nega não tinha preconceito. Era preto, era branco. Era desgraça total. Escuta aí, a senhora, sua mãe, a Célia Tiroteio. Ela é fã do filhinho, não? Não gosta de polícia que você cantou? A princípio não. A princípio eu queria que eu fosse polícia. Não, tu vai pra PM, que lá é um lugar tranquilo, coisa assim. Com todo o respeito que eu tenho a polícia militar, inclusive... Um lugar tranquilo. Inclusive o coronel Anand está nos assinando. O coronel, já me quebrou vários gatos. Mas... Eu falei, mamãe, é o seguinte. Eu com 18 anos de primário, eu vou entrar pra polícia. E eu vou ser no mínimo, no mínimo, sargento juruna ou cabo até morrer. Quer dizer, não vai dar. Eu não vou, não. Minha mãe quase me bateu. Perdeu uma carreira. Ah, você podia estar bem na vida. Aí eu comecei a gravar, comprei um carro do ano, na época. E arrumei um policial. Um amigo meu, que nas horas de folga dirigia pra mim. Aí ele chegou do meu carro, foi lubrificar e voltou. Tá aí eu e minha mãe no portão. Falei, mamãe, olha a carreira que eu perdi aí. Quer dizer, isso sirva até de alerta pra que o governo dê mais uma força pra essa rapaziada que arrisca a vida o dia todo. Tudo bem. Até, mas eu também tenho minhas broncas. Sim. Tem minhas broncas. Eu já notei. Isso eu já percebi. Ô, de Croc, você foi trocador de ônibus? Foi. E como é que é? É muito difícil dar o troco certo, né? Olha, o trocador de ônibus, ele sofre uma praga, porque o cobrador... Eu dava um chute, o nome é chute, quando dá troco faltando. Era mole, mole. Cara, vamos supor, o cara dava 10 reais pra pagar um real. Eu pegava 8, dava o cara pra lá. Tá faltando um. Eu acho que tá faltando algum aí. Confere, por favor. Aí o cara, é, até realmente, tá faltando um. Me dá aqui. Aí eu contava de novo, tirava mais um, dava 7. Agora tá o chute. Mas o dinheiro não rende, ó. O dinheiro não rende. Não rende. O dinheiro assim não rende. E eu queria aqui, Ju, agradecer ao Brasil todo, que hoje, graças a Deus, eu tô almoçando, jantando, graças a uma música que eu gravei há muito tempo, que eu vou dar uma fala pra meninada lembrar. Essa música pegou igual doença venerosa. Geral, geral. Foi muita gente presa porque quis cantar. Olha a rima, o negócio é rimar. Olha a rima que dá, olha a rima, o negócio é rimar. Perigosa é a rima que dá. Olha a sobré. Menina namoradeira, gosta de beijo e abraço. Depois fica reclamando, porque perdeu... Alguém perdeu alguma coisa aí? Alguém conta o João de Valde na saída, né? Bom, eu comecei aqui com o Dicró, que tá lançando o bingo da sogra, e nós vamos pedir pro Dicró, pro Dicró cantar pra gente agora. Tá, mas quer em alemão, em grego? Não, pode ser em português mesmo. Agora, só de brincadeira, apesar de Vasco caindo, será que foi o Urigeli que intentou o Corinthians? Enquanto o problema... Pode ser, pode ser. Vamos ver lá. Vamos ouvir aí, Dicró! Aplausos 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 Aplausos